Você via caminho do topo, o topo do bloco e quero alcançar Sensação boa que eu tenha o ego despertar Me desconstruo e reconstruo pra poder ganhar Eu não me importo quanto tenha que teforar Uso sua habilidade para evoluir Tudo isso para ser número um do Japão Mas o que eu sinto é mostrar ver você cair Não, 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 não Salve manos, Dibs mais uma vez trazendo react pra vocês E hoje com o som do Merkin, Vedito Fit com o Vazara Brabo demais, estou aí feliz E com grandes expectativas pra esse som Porque são dois cantores incríveis São dois cantores muito bons Então já deixa o like, se inscreve no canal Me segue no Instagram, arroba DibsOficial Primeiro link do meu som mais recente do Isagioit de Bluelock Clica aí pra eu ver, dá uma fortalecida lá Tamo juntão, obrigado demais É nóis, 3, 2, 1 Ah, o Marquis escolheu fazer o Vedita Legal Oh Preciso fundir com o Gohan Mas só absorvido por Boom Você só gostar de jogar Surge absorvendo os outros Não temos tempo a perder Pedita, eu escolho você Nem nos seus sonhos Kakaroto Então para de implorar Pois pode, 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 vai morrer Mas vai ser pelas minhas mãos Não, não pode, contra ele Cala sua boca, eu sou orgulhoso E de piru, saia de mim Nós precisamos aumentar nossos poderes Se você quiser, é pra isso Precisamos nos fundir Ei, ele sofreu todo mundo Inclusive a pluma Se nos fundimos, tem certeza venceremos Minha única chance de vencer essa luta Teremos poderes inimagináveis Kakaroto Para de falar Uma vez fundidos Seremos em si para a vez Passo o brinco pra cá Um, dois guerreiros mais fortes do universo Decide em se fundir Para a terra não ter fé E agora você vai ver de perto Porque será o milhão Pelo saia Jace Em cocum Tem de direita Gojeta, né? Não, brincadeira Oh, gostei Desse nome desse noto Só que com a soberba De tamanho do mundo, né? Um, dois guerreiros mais forte Com o poder infinito Com o poder infinito Eu sou Super insistido Isso é incrível É muito mais poder do que eu pensava É... O que aconteceu Metendur de você Mais esperava Eu sei que eu estou brincando com você debutando com você Você sabe não tem poder Para me vencer Concer de solto na cara Desmi a senhora não mais consegue Sim é um yeah O que é isso, cara? 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 O que é isso, cara?